Não se atreva, vou me atrever. Ah, que ótimo, né velho. É o que eu tava precisando mesmo. Caraca, tirei mil. Tirou um terço da vida, um quarto, sei lá. É lógico que eu vou me atrever, meu cara. A espada grande dá pra eu, velho? Esse cara aqui não dá pra evitar. E não posso ficar lutando muito perto do negócio. Agora pega esse retardado aqui. O carro passando e eu achando que eram os bichos gritando. Os caras diriam de igual uns imbecil, é louco. Gigante então, visão de vista incrível. Realmente, tem um gigante ali. Aparentemente. Onde que eu morri esse aqui? Eu nem lembro, velho. Foi pra esse bicho que eu morri? Foi. Ah, é porque apareceu um mago também, na verdade. Então eu vou tentar agora lutar com o bicho sem chamar o mago, pode ser? Largue meu amigo mercenário Luef, meu caro. Pronto, agora seremos só nós e o mago que vai aparecer ali na frente. Tinha um mago aqui, certo? Como a gente matou o mago a primeira vez e ele não volta. Não! Ali, 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 ó. Feiticeiro! Seu fim está próximo. Você me deu um insta-killed outra vez? Eu vou ficar bem longe de você devido a isso. Foi isso aí. Mano, isso aí me arregaçou essa magia, velho. Eu também sei brincar de feitiçaria, meu caro. Katon Goukaki Urojutsu! Esteja morto. Acho que esse não volta mais. Se me lembro bem, aqui tem um degagão. Estou quase certo. É! Eu sou um degagão, velho! Me enfrente, criatura! Por que você não desce aqui e lute como é um dragão? Eu faria. Devecione! É? Ítimo! É. Esmeralda! Para de fugir, meu! Pousei, 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 pousei. Quero ver se tem coragem. Na patinha, na patinha, na patinha, na patinha, na patinha. Caraca, tem um rabado de graça aqui. Ih, rapaz, eu me ferrei. Aí eu morri. Um erro. Um erro, velho. Um erro e adeus. É isso, isso é Dark Souls. Eu estou de volta, gargão. Você achou que ia fugir de mim? Achou errado, otário. Caraca, uma mordida dele tirou minha estamina inteira, bloqueando. Isso, vai soprar na menina. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre! Porque esse foguinho aí é maldito, não deixa você fazer nada! Eu devia estar usando meu anel de resistência a fogo, eu sou uma anota. Lembrei de pegar agora o anel, deu tempo. Inacreditável! Espera aí que eu já agradeço o limão. Desça aqui e lute como um dragão! Caraca, mano! Então aí ele trolou, né velho? Como é que eu vou fugir agora? Ah, beleza. Ele só pega aquela distância ali. Não precisa nem... Eu não vou bater com essa pata de galinha não. Não, mano! Não! Não! Rouba não, rouba não que fica feio. Caraca, faltou um hit! Ai, que ódio! É nessa hora que a gente morre em Dark Souls. Vamos! Pousa aí, ó! Ha! Caraca, meu parceiro! Eu nem recuperei meu negócio, né? Podia ter morrido e me ferrado aqui. Lei do RPG, dragão de fogo usa um ataque de água. Esse não é um dragão, é uma galinha que cospe fogo. King Samuga, obrigado pelos três limões. Jonas Doi, obrigado pelos três limões. Glória ao sol! Aí, a galera falou que não tinha sol no jogo, ó! Aí, ó! Olha o sol ali, mano! Eita, lugarzinho bom, hein? Michael, obrigado pelo limão. Ninho de dragões! Que lugarzinho amigável! Qual é, minha filha? Tudo bom? Deixante da coros. Certo, eu esperava alguém como você. Alguém que pode citar os palcos da murderer. Alguém que me tornei à liberdade. Tento da coros. Certo, foi a minha própria manifestação que faze você a ver. O lão antigo que o mantém faz o mundo por... O dragão está passando. Pegue isso. Não resiste. O dragão te welcome. O dragão está passando. O dragão está passando. O dragão está passando. O dragão está passando. A paz com os meus filhos. A paz doce. A paz doce. Não a cursa. A paz. Pelo jeito leve de Rocket dá bom, o Samuka está com 18 views, o Dark Souls dá muito certo também. Eu não sei quantas pessoas estão vendo o Dark Souls. Três pessoas? E no Youtube duas. Não sei, o Dark Souls não dá muito certo em live não, pelo menos não para o meu canal, eu já vi muita gente famosa na live do Dark Souls. E o Bobbill é top, mas para o meu não pega muita gente nunca. Eu nem ouvi o que ele falou, mas a minha escolha é sim. Eu sou você. Eu acho que você tem medo. Mas você tem medo. Agora, eu sou uma resposta. Você pode usar a fogueira agora, meu querido? Ou você vai ficar atrapalhando a minha vida toda hora que eu quero usar uma fogueira. Obrigado. Então é isso, meu chapa. Eu, Tuto e eu. Eu vou até te assustar aqui com minhas habilidades. Ai, não dá para encantar a espada porque ela já é encantada. Enfim. É hora do duelo. Todos se reverenciam. Me enfrente, criatura. O seu fim te acorda. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu não gostei disso. Ele é bom, cacete. Estão aí nas costas. Já tomou uma para deixar de soltar. Deixa eu pegar a mana, calma aí. Esse é o melhor que vocês têm a me oferecer? É apenas um iniciante no combate. Ah, agora ele aprendeu já. Ou não. Até seu personagem pode ser um mímico, com certeza. Dark Souls é um jogo que você pode botar mods, gente. Então tudo é preciso. Só que eu não jogo com mods. Vai bater de novo. Aí tomou. Aí trolou, aí trolou, aí trolou. Não, não, não... 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 Ha! Derrotei o campeão de vocês. Agora me deixem passar. Irei entrar nesse castelo. E nenhum de vocês poderá me impedir. Nenhum de vocês tem força para isso. Tela que eu mejei aqui. Fazendo essa voz. Que isso? Também tem emoção jogar Dark Souls. E aí meu consagrado, você vai impedir a minha entrada aí ou tá safe de eu passar? RG tá aqui ó, pega aí RG, dá licença viu, já volto aí. Então ali temos o dragão ancestral, que a gente poderia tentar matar ele, sinceramente se eu quiser matar ele acho que eu só farei isso depois. Porque esse bicho aqui ele é meio forte, então... Na verdade eu nunca tentei matar ele, eu só sei que é possível matar ele. O que eu faço com isso meu parceiro? O que eu faço com isso meu parceiro? Boa tarde, só vou dar uma olhada nessas unhas aqui, pode ser? Ver se tá precisando cortar. Mano, onde que eu tenho que ir agora velho? Eu vou dar uma leve gulgada para não ficar preso igual ontem gente, pera aí. O que eu faço com esse dragão ancestral? Dark Souls 2 Vamos ver, senão eu vou ficar aqui preso e vocês vão ficar olhando eu dando volta em círculo né? Tá... Tá, 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 eu já sei. Já sei, já sei, dragão! Já sei, eu já sei! Eu já sei! Eu já sei, dragão! Um sopro tirou toda a minha vida velho! Mexe com quem tá quieto, mas ele não tava quieto, ele falou comigo. Não deu autorização pra ele falar comigo. É, eu podia teleportar nessa fogueira aqui, eu não precisava ter... Ter feito isso né? Bom, deixa eu voltar a ser humano aqui no Rapidex. Pra recuperar minha vida. Então agora a gente pode entrar nas memórias dos gigantes. Cês viram que no... Pra quem tá acompanhando essa campanha do começo né? Não sei quem tá aí. Mas vocês viram que tem diversos desses bichos aqui ó. Petrificados mais ou menos. E agora a gente pode chegar aqui ó. Plow. Examinar e entrar dentro da memória deles. Aí a gente vai ter que matar um cara aqui. Pegar uma chave, eu acho. E aí a gente vai poder ir pro boss final. Então a gente tá bem perto do final do jogo. Quer dizer, não final porque tem um monte de boss dentro que a gente pode matar né? A gente vai entrar na memória do Jake. É na guerra dos gigantes aqui ó. Que ótimo né velho. Calma aí pô, já perdi toda minha vida aqui velho. Senhor... Senhor... Senhor gigantes, calma aí. Ai, caralho. Deixa eu tomar um Yakut aqui na moralzita mano. Parece que se eu travo algo é pior velho. Porque eu erro mais. Pera aí, vou tomar um Yakut debaixo de você aqui mano. Lá se foi todos os meus Yakut. Como que você tá me acertando velho? Não, não, não. Ai... Como que você tá me acertando, velho? Ai... Não.. Ai, caceta! Quase que eu morri, eu bloqueei no ultimo segundo. Eu to vivo! Quase, eu tenho que matar esse bicho. Foi quase, foi quase, tá bom. Não é um boss difícil, é que ele dá muito dano quando acerta. E como ele bate em um arco muito grande, é difícil você esquivar. Ainda não acabou. Isso é muito legal, sim. Eu não estava precisando tomar uma magia de graça. Só essa magia já quase tira a minha vida inteira. Como que pegou? Eu esquivei, inferno Eu esquivei de novo e pegou Mas já era, eu senti Eu tô muito pior, nem dei dano nele Cara, mano, como? Como que ele me acerta? Eu tenho que me afastar quando ele vai dar a espadada Pra eu conseguir bloquear, senão não dá certo Ah, eu não vi O problema é de dar loco Caraca, mas ele fincou a espada E eu tomei o dano depois Ele é o senhor dos gigantes, não vai dar não, Zé Que não vai dar, rapaz, tá maluco? Acho que se eu der loco nele é pior Sei lá, velho Ah, não sei Eu não sou perito em Dark Souls Que isso, mano? Ó, o Loki me atacou o leiteiro, velho De novo Não posso lutar muito pra cá Porque tem a magia de fogo Seria ótimo se a magia pegasse nele, na real Eu acho que não pega Caraca, mano Eu odeio você, cara Eu odeio você Eu odeio, eu odeio você Odeio, odeio você Odeio Caraca, o pé fedido da desgraça, mano Não, velho Não, não muda o outro alvo do Loki Tem que se ferra todo mundo, né, velho Falta um teco, mano Mas eu não tenho mais frasco Aí eu erro o golpe ainda Ah, beleza Ai, ai, não, não Era a chance perfeita pra bater Não, não Ah, eu esquivei, inferno Ai, como eu te odeio Desgraça Ah, velho, não Esse cara é incrível, velho Dá o pisão, dá o pisão Isso, querendo pisão eu consigo recuperar minha vida Pelo menos Vou dar um golpe de graça aqui, ó Isso, dá o pisão Pisão é o melhor golpe que você pode dar Pisão, pisão, pisão Pisa em mim aqui, ó Isso, garoto Pisão, pisão, pisão Pisão, pisão 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 Sem espadada Não, sem Sem espadada Sem espadada Espadada é feio Ninguém gosta Não dá pra bloquear, velho Pisão, pisão Tá, pelo menos dá pra bloquear Tá top Pisão, pisão da massa Eu preciso muito de minha vida Mas tô com medo Ai, pisão, dá pisão Dá pisão, por favor Pisão, pisão, pisão Yes Não, 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 não Não, não, não Oh, desgraçado Ah, não tô bem não E aí, todinho Como é que você tá, mano Espero que você esteja bem Porque eu não tô Ai, velho Peraí que eu até chorei aqui agora Nossa, velho Ai, mano Muito bom Examinário Alma de gigante Tá bom E agora? Ai, velho Peraí que meu cachorro não para de latir O que que eu perdi Enquanto eu tava indo falar com meu cachorro ali Que eu não vi Desculpa O que que eu perdi exatamente Alguém pode me explicar Porque, sinceramente, eu não vi nada O que aconteceu Enquanto eu estava fora Alguém invadiu meu mundo Caraca, velho Que timing do cara, né É um feiticeiro real de novo Mas já matei esse cara, velho Vou adivinhar que ele ia aparecer de novo É computador, é uma bosta Sempre que vier um player eu vou morrer muito mais fácil que isso Por que não é preciso usar a fogueira, já matei o cara Deixa eu ir lá subir de level em Majula Valeu Toddinho pelo limão Agora acho que a gente vai para o boss finais, gente Três boss finais Exatamente Exatamente E já tem alguém aqui para me ajudar Oh yeah, Shandy Vamos lá, Shandy Me ajude, Shandy Vamos matar o último boss O último boss do Dark Souls 2 Olá, Shandy Tudo bem? Você é a cara Aqui vai ter uns caras disfarçados, imagina Não? É hora, meus amigos É hora O caminho que tantos lutamos para chegar É agora Opa Tudo bom? Tirou o capuz, hein? O meu nome é Shannalot O avião me deu esse nome Por que eu nasceu com um alvo Eu nasceu com um grande Nashandra Ok, vamos lá Estamos indo para o Santuário da Carência O Santuário de todo jovem e adolescente Vocês estão prontos, gente? Para o último Últimos boss? Lugarzinho longe da prela, né, velho Só o caminho até aqui já é um boss Opa, temos um amigo para chamar aqui Benhart de Jugo Vamos dar um Praise the Sun aqui Vamos lá, galera É agora Vigilantes do Trono Eu só queria dar um Fazer um número 2 É, se vier os dois Cima de mim vai ficar levemente complicado Aí tem um precipício aqui Acabei de ver E trocaram as posições Não, eu estou quase matando essa, velho Tchau para uma Tchau para uma Vem a Nashandra Vem a Nashandra Falou, Jonas Forte abraço E agora? Agora é o último boss de Dark Souls Teoricamente Tá fazendo final com a Áudia Ou assim? Mano Eu não sei qual é a diferença Na real Eu sei que parece que se você não sentar no trono Você luta com a Áudia É isso? Porque eu não queria sentar no trono Você é louco, mó sujo Tem que ser um exército Não tem como não Eu não sou tão tryhard Para querer zerar sozinho Eu falei com ele 3 vezes Com a Áudia Ih, rapaz É isso que tem que lutar à distância Não tem o que fazer Como que luta com essa preula, mano? Me larga Preciso me curar Como que eu luto com ela Sem tomar maldição, velho? Socorro Aparece que é só quando essa magia dela Tá ativa Que fica causando maldição Tem que contar historicamente Eu poderia ficar lutando à distância Ah, tem que quebrar esse negócio aqui? Dá pra quebrar? Putz, mas Eu tomo maldição antes de... Ih, a mina matou já Caraca, chato Você é sinistro, mano Muito obrigado, velho Parabéns Alma de Nashandra Oh, yeah Obrigado, amiga Você é uma amiga Então, agora a gente tem a opção aqui de... Eita, peraí Então, a gente pode prosseguir para o trono Ou ir embora Se a gente ir embora Pelo que eu lembro Pelo que eu vi, na real Depois de falar três vezes É... A gente consegue lutar com a Aldia E eu não tenho interesse em estar no trono, não É, sinceramente Sombras Que não dá Tu matou o Vendek? Não Tem que matar ele? Eu não sabia que tinha que matar ele antes Se não me engano Só dá pra matar o Aldia Se matar o Vendek? Putz, velho Então eu não matei, velho Porque eu não tinha as almas gigantes Ah, então paciência A gente vai com esse final mesmo, velho Tá de boa Não vou ficar triste, não Sou tão tryhard Então tá bom, né, velho Agora já foi Ah, agora não precisa bugar, não, velho O jogo não quer que eu pegue o final, velho Tu fica batendo nele até tragar a boss fight Então, mas eu fiquei batendo nele mó cota E não consegui Porque ele tá com a defesa muito alta Então ele não toma dano Porque ele precisa das almas dos gigantes Opa, mas eu tô estiloso pra sentar no trono, velho É, por isso que eu não queria sentar no trono Porque toda hora que alguém sentar no trono Tudo isso que eu fiz com o personagem Vai acontecer de novo Então, tipo, se não sentar Eu acho que fica melhor Mas assim, na história de Dark Souls Se você sentar ou não é diferente Porque se você escolher não sentar Vai vir outro jogador e vai sentar Então tudo vai se repetir Então fica nesse ciclo É igual no primeiro jogo Você pode escolher ou não acender a fogueira Se você acender, beleza Se você sacrifica A fogueira continua acesa por um tempo Se você não acender A fogueira pode acabar se apagando Mas no final Outro jogador vai vir acender ela No final da história A fogueira se apaga de qualquer jeito E o que acontece em Dark Souls 2 Que é esse mundo das sombras Acontece da mesma forma Então é diferente Se eu escolho ou não Pelo menos pra mim, né Agora eu virei monarque Olá, amigos Como estão? Tranquilos? Não, esse é o Alan Esqueci como é que é A entra do monarque Minha capa bugou no trono Tudo isso pra morar num buraco Verdadeira não Ai, de boa Não é o final que eu gostaria Mas Importante dizer que eu zerei Está zerado Dark Souls 2 Está zerado Ok, ok Então Dark Souls 2 Por enquanto Em ato A gente vai fazer as DLCs ainda Em live mesmo